Tem que abaixar aí, ó Boa noite, vamo lá Boa noite, vamo lá Boa noite, galera E tem um carregador de água E tem um 4 a 0 Fábio é o maiarino Ele tem que balançar Beleza, pessoal, boa noite Tamo chegando na casa de vocês aí Bom feriado Estamos aí, morro da reserva Mais uma vez Hoje com grandes convidados Já já vai estar chegando aí O pessoal do VKN Lá do Jardim Otágua A rapaziada gigante O pessoal lá O gigante e o Arturzão Pra falar um pouco do VKN A Orelhuda tá aqui do lado Campeão no campeonato do Matias Copa Matias Bicampeão E já já estão chegando aí Estão meio atrasados Não chegaram ainda Nós só passamos lá E pegamos o troféu E resgatamos o troféu pra cá Abaixa um pouquinho aí Seusmar Beleza Pessoal, a gente vai começar o programa Começamos bem diferente Inovando Porque tem que ser diferente Pra ficar melhor E a intenção é essa É inovar Hoje veio o tocador aí Carioca Tocou lá no Rio de Janeiro Já tocou em várias bandas Bangu, tocou em Bangu Vai lá Fabinho Fabinho vai dar uma boa noite aí Boa noite, rapaziada A gente tem respeito a nós Boa noite, pessoal de casa São as matas de volta hoje, galera Vai lá, suas matas Nós estamos aí com o turista Hoje aí Boa noite, galera Ele veio pra falar dos 4 a 0 Graças a Deus mais uma participação aí Agradecemos a Deus pela vida de cada um aqui Pela vida da plateia aqui E aí, plateia A gente tem uma plateia aqui ao vivo hoje O estúdio tá cheio hoje, galera Cheio Participação total aqui E é isso aí Quem estiver conosco aí Compartilhe Pra concorrer aos nossos prêmios aqui Show de prêmio de novo, hein É verdade Seusmar Como se diz O programa não é nada Sem vocês que estão aí compartilhando E curtindo o programa A gente encontra o pessoal na rua Pessoal da Força Combina Quem vai assistir o programa Compartilha E hoje tem aqui Camisa do Estrela Vermelha Lá do Tijupo Preto Não, rapi? Camisa do Pumbica City Alô, Chival Tomando bem com nós Olha aí Camisa do Pumbica City Vamos ter também A bola A bola da Adidas Oficial Raul Professor Zerral Natalzinho Tá, liga ali e faça Que o professor Zerral Mandou aí a bola Pra o senhor Tiago Beleza Pessoal, a gente vai começar o programa Eu vou começar o programa Fazendo um agradecimento Mas antes disso Eu vou chamar um amigo resenheiro Que veio representar o pessoal Do Morro da Resenha É o nosso amigo Paulinho Mineiro Paulinho Língua preta Língua preta Língua preta Língua preta Língua preta A língua desse homem É desse tamanho, pessoal Já falei Isso depois de cortar um pedaço Língua preta Obrigado.